A torcida Alviverde se concentrou neste bar na região central da capital para assistir a partida que pode pôr um ponto final na discussão se o Palmeiras tem ou não o Mundial. Vamos esperar se o Palmeiras ganhar aí, aí a gente vai saber o que a FIFA vai falar realmente, né, porque pelas mídias, né, essa 51 não foi agora, vamos esperar, se a FIFA falar é o segundo, é o segundo, né. A Giovana trouxe até um exemplar do jornal Gazeta Esportiva do dia 23 de junho de 1951 para provar que o seu time do coração já foi sim campeão do mundo. Eu sou palmeirense desde o berço e aí meu pai, ele sabe disso, ele também é muito palmeirense e uma vez ele foi viajar para São Paulo a trabalho, passou na loja para comprar um presente para mim do Palmeiras e aproveitou e levou o jornal, que é a reimpressão do jornal que saiu em 1951 depois do Palmeiras ter ganhado a Copa Rio em primeiro campeão mundial. O clima de descontração muda no começo do segundo tempo, quando o Chelsea marca o primeiro gol, mas logo em seguida o juiz determina, pênalti para o Palmeiras que deixa tudo igual de novo. O jogo vai para a prorrogação e parte da torcida já não consegue mais ficar parada. É difícil ficar sentado, não é fácil não, não é fácil, mas vamos acreditar agora, mas mais a prorrogação, né, e vamos para frente. Quando o clube da Inglaterra marca o segundo de pênalti a poucos minutos do fim do jogo, a torcida desanima. Alguns até vão embora, antes do juiz apitar. Fim de jogo no estádio do Emirados Árabes. O duro agora é aguentar os memes dos torcedores rivais.